Essa aula está sendo gravada para a turma de criação avançada de personagens do curso de jogos digitais. Geralmente eu falo que as aulas podem não fazer sentido para os alunos que não estão matriculados. Essa aqui eu tenho quase certeza que não vai fazer sentido para quem não está matriculado. A gente está testando os jogos de trabalho interdisciplinar dos alunos que cursam esse curso. É um processo que dura um ano. Os jogos começaram a ser produzidos de ano passado. A gente está dando sequência na produção deles. E hoje, como a minha matéria é a matéria responsável, a matéria pivô, pelo acompanhamento, então eu vou abrir as builds que eles estão subindo para mim na minha pasta temporária. E eu vou rodar elas aqui para testar. E o intuito de gravar é gravar o feedback, gravar as minhas impressões sobre o jogo, ou sobre coisas que eu possa entender sobre o jogo. Eu recebi aqui dois jogos, o Delurymon e o Ruina. O Delurymon, a gente está com um problema com a fonte dele, que está no Linux não tem as fontes, que a gente usa no Windows, então às vezes dá uma quebra nas fontes. E a gente tem o Ruina, que vai ser o primeiro jogo que eu vou começar, que já é uma build feita para Linux, então eu acredito que não vai dar esse problema. E aí, os alunos que estão aqui, eles podem entrar com o áudio conversando, e eu não sei como é que vai ficar também a qualidade do áudio, com o som do jogo, eu falando, gente conversando, então vamos ver o que sai disso aqui. Opa, cliquei em Linux Debug, mas eu quero clicar em Ruina. Aqui em Config, o volume está em 0, não sei se é isso mesmo. Vamos dar um Start. Aqui, a primeira coisa que eu já posso receber é que o shader tem aquele rolê de ficar absurdamente preto na maior parte do modelo, né, o modelo está praticamente todo pretinho, assim, então essa é uma preocupação que eu já tinha com o shader, quando me apresentaram que ia fazer um shader, um Shade, alguma coisa aqui, né. Eu estou sentindo os controles primeiro, tá, não vou enfrentar os bichinhos ainda, não. Vamos ver essa cápsula aqui. Eu tenho um inventário aqui, não tem nada no inventário. Aqui tem uma duplicata do botão. Aí a minha pergunta já me ia dizer, não tem nada no inventário ou não está aparecendo as coisas no inventário? Não tem nada mesmo. As habilidades. Se de alguma coisa estiver sumindo, vocês me avisam, porque é bom saber se está faltando coisas, né. Esse aí é para selecionar qual habilidade está ativa. Aí vai ter outras depois. Tá, eu imagino que... Então eu ativei a habilidade de cada um deles, a que tem disponível. Isso. Aqui não tem um botão de retornar, né. Eu tenho que clicar aqui, né. Tem um jeito disso aqui funcionar, sem ter que fazer um botão de retornar ao jogo, né. Você faz o menu saindo daqui, né, desse espaço. Você clica, ele rola, e você clica de volta e ele rola para dentro, né. Aí você meio que dá um tomé, você fala, olha, não tem um botão de retornar para o jogo, mas é porque não é assim que funciona. É, também não, é porque é MyBad também. Eu fiz o botão de fechar, só que ele só está na aba de configuração, depois que você clica em menu. Foi burrice mesmo. Eu posto algum comando de interação, eu apertei E perto da cápsula, que é o vício, né. Então eu cheguei perto da cápsula e apertei E. É, está com espaço. MyBad, a interação está no espaço. Ah, tá. 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 Ah, depois a gente conversa com, a gente conversa sobre diálogos, tá. Sobre, tipo, texto. Tá, olha só. Depois a gente conversa com diálogos, mas é o seguinte, é... Tipo, a cidade está infestada de monstro, né. E aí eles estão pedindo uma pousada. E eu acho que o diálogo tinha que ser mais negócio. Você tem certeza? Tipo, você tem certeza que vai ficar aqui? Sabe, mais nessa pegada, assim. Porque, né, aqui, ó, eu estou apertando espaço. Aqui, esse botão é o que vai fazer sair? Esse aqui é o skip? É, esse botão é o próximo ali. É porque, é o seguinte, no espaço, quando termina o diálogo, ele não sai do diálogo. Ele reseta o diálogo. Talvez seja interessante vocês deixarem, já que no botão a sequência sai, às vezes na interação é a mesma coisa. Se você chegar no final do diálogo, o próximo apertar já é sair também, né. Tá dando uma diferença entre o comportamento do botão e o comportamento do... do... da barra de espaço, né. O que é isso aqui? O que é isso aqui? Espaço, espaço, espaço que interage, Daniel. E aí a loja? Eu comprei uma coisa? Uhum, comprou a força. É, o mouse mexer enquanto você está na loja, é estranho. Eu comprei, vou comprar, vou gastar, estou rico, ó. Acabei com o estoque. Meu mouse é meio ruim, tá, gente, então, ó. Às vezes eu não sei se é ele que está complicando, ou se é o colisor que está complicando. Mas tem uma hora que eu não estou conseguindo mais girar a câmera. Eu chego no limite, assim. Isso é um pouco estranho. Eu estou preso aqui. Peraí, deixa eu fazer um teste. Que engraçado. Eu não consigo girar a câmera totalmente. Ela está agarrando. Ela está agarrando. Será que é por causa dos dois monitor? Não, eu estou usando o monitor só. Eu desliguei o outro. O que que ataca aqui? Eu acho que a gente vai ter que fazer uns ajustes aqui, galera. A gente vai ter que fazer uns ajustes de navegação, assim. Eu tenho ataque? É porque ele é de turno. Vamos lá atacar. Tá, 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 tá. Magia. Ô, magia é forte, hein? Rapaz. Isso aqui são os três bichos mesmo nessa ordem. Primeiro, segundo e terceiro, né? Isso. Ok, depois a gente vai colocar um retrato dele. Tá. Mas, mas... Será que não é melhor clicar neles direto ou não? Ah, é verdade. Porque a gente pensou para controle também, aí você poder usar só a setinha. Ah, tá, tá, tá. É, aí você teria que fazer a mesma lógica aqui, né? Tipo assim, dá para fazer, dá para fazer. Né? Dá para fazer. O... Não, não é um problema grave, não. É só porque... Essa foi fácil. Essa foi fácil de vencer. Uh, travou. Pera aí. Tem algum comando que eu posso dar aqui? Que não seja alt-f4. Nem eu estava sabendo que tinha isso aí. Deixa eu... Tá, pera aí, pera aí, pera aí. Deixa eu... É... Vou fechar porque realmente nem um comando... É... Entrou, tá? E... Eu vou rodar mais uma vez. Start. Agora eu não vou mexer em nada. É... Eu não vou conversar com esse cara, não. Já conversei com ele. É... Eu vou... Vim para cá. É... Me incomoda um pouquinho a câmera agarrar. Eu pensei que ela estava colidindo no prédio naquela hora. Mas ela está dando uma agarrada mesmo. Assim, me incomoda um pouquinho. É... Talvez um comando de recentralizar a câmera. Ajude, tá? É... O que vocês querem? Pois é, olha só. Tem uma coisa do Lore aqui, do jogo, que a gente vai conversar, viu? É coisa de diálogo mesmo, que é fácil de mexer, assim. Que é, tipo assim, trabalhar em cima da realidade que esses personagens estão vivendo, assim. Então, a gente fala disso daqui a pouquinho. Deixa eu só... Aqui, olha. Está vendo o espaço. Ele entra nesse loop. Mas se eu for no botão aqui... Isso aqui é estranho para mim. A câmera mexer enquanto eu posso... Enquanto eu estou no diálogo. Tipo, ó. Tipo, o botão sai, entendeu? Então, eu acho que na sequência do diálogo... Você chegou no último diálogo... Tipo assim, sairia... E aí, só se a pessoa, tipo... Insistisse, é que voltaria para o diálogo, né? Então, eu acho que isso aqui é importante. Eu vou andar por aqui. Tem mais coisas para lá? Para onde eu estou indo? Por enquanto, não. Só a rua mesmo. Tá, então eu vou voltar ali para o... Vamos voltar para o... Para os bichinhos lá. Vamos lutar com eles de novo, rapidão. É, foi esse aqui que deu pau da outra vez? Foi. Não, então está rodando. Não sei se você entrou nela de novo depois de derrotar. Não entendi. Zona Magia. Você viu que os números sobreporam? Faz o seguinte, é... Deixa eu entrar nesse outro. É, na hora que ele está na segunda batalha, está dando pau. Na hora que você entra na segunda. É, está dando um bug. Eu não estou vendo o terceiro personagem aqui. Ele não existe ainda? Como é que está isso? É, ele ainda não está no jogo. Tá, beleza. E aí, ó... O que eu vou falar aqui sobre... Sobre alguma... Algumas coisas... Já podem pensar nesse formato, assim... Aqui, ó... Por exemplo, minha interação toda, ela acontece por aqui, né? Ou seja, essa aqui é a minha área onde eu estou navegando, onde eu estou mexendo, interagindo. Então, em algum momento, eu acabei clicando nesses botões. Não porque eu estava querendo clicar neles. Eu estava querendo clicar em alguma outra coisa. Por vista, assim, achar que interagia, clicar, essas coisas. E acabei esbarrando aqui. Então, talvez seja melhor colocar esse menu aqui em cima, ó. Sabe? Talvez colocar ele no topo. Ou colocar ele, tipo, atrás aqui, uma engrenagenzinha aqui atrás, sabe? Ou colocar ele no topo. Eu acho que talvez reduza a chance de misclick. Porque ele está ocupando uma boa fatia aqui desse pedaço do cenário. E a gente pode pensar que a gente está dividindo o jogo entre área de jogo e área de menu. Então, se você pensar que os menus são no topo, talvez libere um pouco essa interação. Como o nosso jogo, a gente está interagindo com as coisas, elas são bem centralizadas. Ou seja, eu não tenho que mirar em nada, né? Eu não tenho que mirar em nada. Então, o topo da tela fica bem liberado. Eu pensaria nessa possibilidade, assim, de colocar esse menu para cá. Essa coisa da interação. O E é o mais comum para interagir. Mas não é problemático o seu espaço, não. Mas é porque é muito comum. Então, às vezes, você coloca o comando dos dois, né? Se puder, né? Fazer no espaço ou é, faz interação. E quando entrar no diálogo, se eu chegar no final dele, essa tela sai automaticamente. Ou seja, a tela do diálogo já sai. Para a gente poder dar sequência, né? Porque senão você está distraído. Porque eu jogo RPG pulando altos textos, galera. Eu não leio tudo que a galera escreve, não. Porque é puta merda, né? O povo escreve cada romance nesses diálogos que... Então, é muito comum eu entrar nesse loop de ficar apertando espaço. E aí, se eu não estou prestando atenção, às vezes eu rodo o diálogo duas vezes. Até eu entender que terminou. Então, aqui, quando eu vou no botão, está funcionando certinho. Quando você vai clicando no botãozinho lá, vai rodando melhor. Então, eu teria essa preocupação aqui, né? No caso do conteúdo dos diálogos, é o seguinte. Se é uma cidade infestada de monstro, né? Então, você pode pensar que os personagens que eu encontro, eles estão divididos entre fugir ou resistir, sabe? Então, por exemplo, se você chega lá e fala, ah, eu vim aqui e vou passar uma semana e a cidade está infestada, eu acho que os diálogos podiam ir na direção do, tipo, se vocês vieram para ajudar a combater as pragas, se vocês estão cientes da praga, se você tem certeza que vocês querem ficar aqui, né? Às vezes, os personagens recomendam, não, vai para a próxima cidade porque essa daqui já foi invadida e já dá uma noção de que esse é um problema real, sabe? Quando chega na pousada, às vezes eu quero falar, não que a gente não está aceitando, mas a gente fechou porque tem uma invasão de monstro, a gente está evacuando, né? Então, ter esse tipo de ligação com qual que seria o problema, se você tivesse no seu bairro uma infestação de barata gigante, sabe? Tipo, como que você ia fazer, né? Tipo assim, quais são os... Você talvez evacuasse para poder detetizar, talvez você chamasse ajuda externa, né? Talvez você encontrasse gente que está tentando matar, se armando, tentando enfrentar. Então, assim, tentar fazer esse alinhamento entre o que está acontecendo na história da cidade e qual que é o diálogo que as pessoas estão fazendo, assim, né? Aqui, tipo assim, na hora que colocar os feedbacks ajuda demais, na hora que você colocar, tipo, vai ajudar bastante. Tipo assim, eu... Aqui eu estou vendo que tem um... A coisa, ela fica sombreada na hora que eu passo por cima. Mas na hora que tiver os feedbacks do tipo, ah, eu selecionei... E deu resultado. E aí, pensar já, tipo assim, em fazer a comunicação... Mesmo na versão protótipo, a comunicação mais direta. Então, por exemplo, se eu ataquei esse monstro, o dano, às vezes, aparece em cima dele, sabe? Ou então, às vezes, o dano aparece no ícone, tá? Sabe? Tipo, se você faz... Já que vocês estão usando o sistema de ícone, às vezes, em vez de formar aqui, qual que é o valor que saiu, às vezes, você informa, tipo, no próprio botão, assim, que eu cliquei, tipo, Ah, você tirou tanto de dano, né? Eu... Eu... Fico pensando se não valeria a pena colocar... O... O clique aqui, mas... Dá pra ficar interessante com o ícone. Eu não desgosto... Pra esse tipo de jogo, eu não desgosto da coisa... Que parece mais estratégica. Eu não tenho problema com isso, não. Enrolou um negócio muito louco ali. É, e aqui tá dando esse pau aqui. É... Eu achei o cenário bem grande, também. Não. Achei o cenário bem grande. Isso me deixa um pouco preocupado, assim. Porque preencher vai ser difícil. Então, assim, tá... Depois a gente pode pensar nessa planta do jogo, assim. Porque eu não sei quantas fases, ou qual que é o tamanho do jogo no final. Mas considerando que a gente tem poucos meses pra poder preencher esse cenário, eu tô achando meio... Meio grandona a cidade pra gente colocar tudo. Então, corre o risco de ficar muito repetitiva a cidade, se não tiver muita variação de prédio. Corre o risco dela parecer vazia, porque não tem personagem bastante pra preencher. Então, às vezes, fazer uma versão mais vila da coisa, né? Pra, tipo, equilibrar a quantidade. Enfim, ou então fazer, tipo, uns bloqueios, né? Vai parecer que tem mais cidade, mas você não pode ir lá, porque já tem barricada, né? Então, já pensa se... Já vai fazendo as contas, se dá tempo de fazer tudo, se vai dar tempo de preencher, né? Deixa eu ver o que tem de comentário aqui. Tá. Muito massa. Então, assim, na minha cabeça, eu acho que os pontos principais, assim, do que eu senti é isso. É, tipo, dar uma arredondada nessa comunicação, né? A informação acontecer mais em cima de onde você está gerando dano. Melhorar um pouquinho o layout da interface pra gente poder já testar, ver se fica mais fácil de interagir. O bloqueio do mouse, né? Tipo assim, o movimento da câmera está bloqueando pelo mouse e não é, tipo, colisão. Então, isso não impede que eu entre dentro de um prédio. Então, está só, na verdade, impedindo, às vezes, que eu gire e acerte a câmera. Então, ou liberar mais o movimento de câmera ou talvez fazer um processo de reset do enquadramento. e depois vamos rever, tipo, vocês darem uma conferida nesse plano de preenchimento da cidade, de fazer o environment. Igual eu falei, às vezes, ao invés de fazer o ambiente inteiro, abertão, assim, às vezes já fazer umas áreas que estão bloqueadas pra poder se concentrar numa área principal de gameplay, assim. deixa eu ver se o Rock respondeu pra mim como que a gente põe a fonte. Aí, ó. É isso, é isso, é isso, é isso. Eu tenho que colocar aquela fonte na pasta tem que fazer isso aqui, eu tenho que fazer isso aqui. Eu tenho que colocar ela na pasta de fonte do Wine. Wine deve ser Windows fontes Vamos ver, vamos ver, vamos ver se isso aqui resolve. Lembrando que eu estou usando o Linux e eu estou usando o Lutris pra poder tocar o jogo. Então, é isso que acontece. Eu não tenho dentro dessa 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 pasta do Wine a fonte de cereal. Então, vamos ver se isso resolve. Né? E... não sei se você deu o chat, mas a gente tem um big problem. Na verdade, eu tenho um big problem, né? novo jogo. Você não vai conseguir fazer nada, cara. É até triste eu falar isso, porque, tipo... O que é isso? Eu já consegui mudar o volume, clicar nos menus, tipo assim, eu consigo ver os créditos, ó. Eu consigo escolher menino ou menina? Eu vou escolher menina. Consegui, você consegue, mas era pra aparecer coisa, mas não vai aparecer nada. Eu não sei que rolou na real, tipo... Tá, eu vou escolher a primeira aqui, Luana. É, esse é o meu nome. Deixa eu ler o texto. Aí, o romance. Ó. Isso aqui, ó, é... é bastante texto pra uma tela só. Por incrível que pareça, às vezes é mais fácil você ler, tipo... blocos menores numa caixa de texto menor, tipo assim, muito prazer, né? diversão sobre veterinário. Me desexplicar sobre os animais desse mundo. Eles conseguem adaptar de acordo com o ambiente. Eu teria cuidado... Então, sabe? Às vezes é melhor ler assim, porque a pessoa já sente que ela tá avançando do que fazer um blocão, tá? Beleza. Até porque você já tem um sistema, né? Não é como se você não tivesse sistema. E... O seu ainda tá meio alto. Mas sua voz tá bafando, pelo menos pra mim. Aí que rola o problema, né? Não tem personagem. Não tem nada. Tá tudo invisível. Eu não sei o que aconteceu, cara. Eu falei pro pessoal, gente, vai ter build quinta-feira. E parem o jogo. Eu não tô mexendo na unit. E é isso. Sumiu tudo. Não tem personagem. Não tem nada. Não sei. As outras cenas, tipo assim, elas tão rosas, como se a textura não estivesse carregando. Cara, eu não faço nem ideia que é isso aí, bicho. Que rolou. Sendo bem insincera. Isso na verdade já ajuda a gente a definir umas prioridades, assim. É bom, né? Caterião. É. Eu lembro de jogar esse jogo. Não, não, não. Vamos voltar na menina. Sim. Vamos tentar a Emília. Avançou no texto. Carregou. Mas eu consigo navegar no cenário. Sim, o personagem ele existe. Só que não tá aparecendo certas coisas. Tipo, a porta ficaria à direita do guarda-roupa. Pra você ir pro outro cenário. Só que eu acho que você foi e voltou sem querer, tá ligado? Dá uns bugs de colisão, tá vendo? Aí você meio que saiu. Entendeu? É, não. Tem, tem, tem... E aí tá rolando isso, tipo, tudo rosa. Olha que show. Isso é a textura que perdeu, né? Pois é, mas... Mas, Dante, isso tudo tá tendo a sala da... do negócio. Cara, não sei o que rolou não. Mas isso tá rolando no seu PC também. Tipo, aqui, né? Não, não. Tá rolando dentro da Unity mesmo. E eu só vi, tipo, agora, tá ligado? Minutos antes. E como eu tô sozinho, ninguém no meu grupo tá aqui, só tem eu. Então, tipo, é meio complicado. Eu consegui resolver. Não, mas tranquilo, tranquilo. É bom que a gente tá gravando. Você pode falar, olha, a culpa é dos outros, né, menino? Eu nem diria nesse sentido, não. Na verdade, eu sou uma pessoa que gosta de trabalho de equipe e eu entendo, tipo, os meandros que a gente passa. Aqui, na verdade, eu tô achando complicado enquadramento pro tipo de controle de movimento que eu tô tendo. porque meu mouse não tá, tipo, ajustando a câmera, né? Eu tô movendo só com a certinha. É, eu acho que, tipo assim, dificulta você não enxergar o seu personagem, no caso, né? Quero pra você tá enxergando. É, mas mesmo que meu personagem tivesse, por exemplo, aqui no centro e eu estivesse andando pra cá, eu não tenho muita visão de pra onde eu tô indo. Não, isso aí eu concordo mesmo. E aí, talvez subir a câmera. Ser mais Pokémon mesmo, assim. Deixa eu fechar isso aqui. Talvez ser mais Pokémon mesmo o rolê, sabe? Tipo, a opção ser mais superior. Ou então, tipo, deixar o mouse girar um pouco a câmera pra você ver pra onde tá indo. É uma ideia, hein, Paulo? Mas aí, o parte do problema é porque eu tô descendo em vez de subir, né? Se eu só subisse no cenário, você fala, ah, é FPS. E eu tô avançando só pra cima. Mas eu tô avançando pra baixo, né? Então, isso dificulta um pouquinho. E aí, acaba obrigando a ter o giro de câmera. Se a gente for manter a câmera mais baixa mesmo pra poder direcionar isso. E aí, o que eu acho interessante? A gente gravou esse jogo, a gente tá com essa build programática. Isso é algo que a gente pode levar pro grupo. Porque eu sei que nem sempre vocês estão podendo frequentar a aula ao vivo, né? E aqui, no caso do grupo do Marcelo, só ele pode vir na aula. Então, é legal se vocês são do grupo do... como é que chama o Doidomon aqui? Delurymon. Se vocês são do grupo do Doidomon, você observar que vocês têm uma build que não tá funcional agora, né? e que vocês têm que deixar mais ou menos o projeto arredondado, porque a gente vai fazer esse processo mais vezes. Ou seja, a gente tá aqui no dia 18 de março, em abril eu vou fazer isso de novo, sabe? Então, passou a semana santa, a gente vai fazer outra sessão de jogar. Passou, deixa eu dizer, mais, sei lá, três semanas, a gente vai fazer de novo. então, assim, eu vou fazer esse processo de jogar o jogo no decorrer do semestre pra ver como que o jogo tá ficando, como que os modelos estão entrando, pra dar sugestão de comandos, sugestão de enquadramentos, sugestão de diversas, né? E também vai aprender a jogar o jogo de vocês, porque eu quero ficar bom neles, porque na hora que chegar no final do semestre eu quero tá fera nesses jogos, porque geralmente eu chego no final do semestre o Lipão tá fera, eu topaia, e aí ele fica me sacaneando falando que ele é bom nos jogos, eu não. Eu descobri que tá rolando, tipo, de tudo, de tudo, de tudo mesmo, de tudo mesmo. Ah, que bom. Alguma coisa rolou e, tipo, todos os shaders de material foram trocados, todos, não todos, mas, tipo, 90%, aí, tipo, por isso que tá desse jeito, entendeu? Cara, eu acho que eu consigo trocar aqui e tentar te mandar, se ainda aqui é ou não, você acha que, tipo, não dá tempo. A gente vai até 10 e meia, então, acho que, talvez compense o teste, tenta atualizar isso aí, e aí, eu tô, eu vou pausar essa gravação, né, e depois eu continuo e eu faço uma edição juntando os trechos da aula, tá? Vou dar sequência testando o Delury Moon aqui, a gente, no primeiro teste da gente sumir uma série de coisas, vamos ver se esse teste atualizado vai rodar mais informação. E lembrando para os alunos que eu não tô vendo bate-papo, eu tô vendo só o jogo, então, se eles querem comentar alguma coisa, tem que entrar com áudio. O jogo, material, eu não li, então, não vou saber, não faço de nada. Eu sempre jogo com as meninas, tá? Tá. Aí tem a batalha dos animais, presença-sociedade. Ah, menina, isso aqui é uma mulher, né? É, pois é, tem que alterar essa no texto, é um bom ponto que você falou. Tem umas coisas de proporção aqui que tão estranhas, né, o tamanho dessa porta, aí, tipo assim, na hora que vocês estiverem atualizando o cenário, funciona. e aqui, ó, dá pra ver o problema. Aqui, o fato dela tá ocupando essa parte da borda, né, tipo, ela tá no rodapé da tela, sabe? Então, isso pode ser uma das coisas que a galera comentou, tá? Quando ela tá mais centralizada, mais desconfortável, tá vendo? Sim, sim, eu concordo. Eu falo com ela, posso falar com essa você tá apertando espaço? Era pra tá falando, era assim. Eu tô apertando espaço e é... Mas parece que tem um bloqueio, né? Eu posso dar uma olhada nisso depois, deve ser alguma colisão zoada. Eu posso ir pra cá ou vou cair em uma terra? Você não pode porque você ainda não tem o seu Pokémon. não tem o seu Pokémon. Ótima coisa. Aí, ó, essa aqui a pessoa falou alguma coisa e eu já perdi porque eu botei espalhado. Isso aí a gente vai tirar. Isso aí a gente vai tirar porque é escopo demais, tá ligado? Então essa personagem provavelmente vai ser descartada. Mas como a gente tá alterando ainda... É o seguinte, se tiver um modelo dele, só às vezes muda o diálogo ou alguma coisa assim, tá? Não, ainda não tem um modelo High-Pod, só tem um Low-Pod, sabe? Então todo modelo que você fizer, você pode entrar às vezes com o diálogo, às vezes com o comentário, né? Porque a gente sabe que isso tem nesses jogos, né? Um monte de personagem que não tem muita função, assim. Ele só dá uma ideia geral da coisa. É, só um NPCzão mesmo e é isso. O que é isso aqui? Eu não consegui falar com aquele cilindro nunca, né? Vamos tentar falar com ela de novo aqui. Eu acho que ela você não vai conseguir em específico porque ela tem alguma coisa bloqueando ela. 100%. Eu acho que bugou. 100%. 100%. Eu acho que bugou. Eu acho que bugou. Eu não tenho certeza não, cara. eu assim. Ah, não. Tinha bugado esse bar. Não sei. Não, ele não estava saindo daquela tela. Nada que apertava conseguia sair dela. E eu não vou ter um save automático, né? Ainda não. Não sei se vai ter. Não vou falar nem ainda, tá ligado? Você está salvando. Ah, não. Ah, porra nenhuma. Só tem as letras, tá ligado? Só vai, é difícil. Travou. Travou. Travou aqui, ó. Você não consegue sair daí? Bom, vamos pôr assim. Eu estou zerando o teclado primeiro. Agora vamos zerar o mouse. É. Eu posso ir créditos. Eita, porra. Travou. Por essa eu não esperava não. Travou no carregar jogo. Tá, valeu. Eu não sabia disso. Vocês podem testar para ver se é replicável, né? O bug. Eu não vou fazer isso, não. Eu vou fechar esse aqui. Escolher... Sim. Eu estava pegando qual? Eu não lembro qual que eu peguei. Eu acho que você pegou a Luana e a Emília já. A Mariana ainda não. Sim. Sim. Mas o modelo é o mesmo, né? É, o modelo é sempre o mesmo. O que muda é só o nome. Bem ideia de Pokémon mesmo, sabe? Isso aqui. E esse vibrador gigante aí? Isso... É carranho, mano. Que isso é isso, mano. Perdi, eu perdi. Perdi pra caralho. Mas isso aí vai ser trocado por um NPC, tá ligado? É só pra lá. Mas não tem diálogo aqui mesmo. Cara, eu achei que eu tivesse colocado, mas aparentemente não tem, né? Então vamos tentar entrar na lojinha de novo, não é isso? Foi aqui que eu tentei entrar? Foi. E aí deu aquele bug. É tipo, ele leu a loja, ele não está saindo dessa tela. É, é, eu acho que é problema de sair nessa tela mesmo. É, se passa, você consegue sair andando pra trás. É por que você está, né? Eu não sei se... É, porque aí eu não vou conseguir entrar nessa coisa. Deixa eu ver o moleque. O moleque está bem zoadinho, tá? Está bem zoadão. Vamos lá. Porra. Loro. Por que senhor que esse nome existe? Nem eu sei, cara. Eu criei. Existe, eu criei. Não pode? Mas o modelo dele também vai ser trocado. Não se preocupe, eu sei que ele está muito engraçado. Ele parece, sei lá, uma galinha andando. Mas está tranquilo. Não, esse aqui é temporário. Me preocupa menos. Exato, é temporário. Essa aí, por exemplo, os braços dela. Não posso ir ainda? Ó o meu voando. Porra. Eu posso ir lá? Agora você pode. Agora você caiu, eu acho. Parabéns aí, ó. Por que está você caindo ainda? Parabéns, cara. Eu aceito. Você vai aceitar a bola, porra. Por que não, né? Um progresso. Um progresso. O aluno do Colgate. Tá, mas é que eu consigo voltar? Eu consigo, né? Sim. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tá interessante. Vamos lá, bora, bora, bora mesmo aí, velho. A gente tá tranquilo. Sim? Luca. Sim. Tá, então aqui, eu precisaria ir na loja pra poder avançar. Não, 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 não. Você precisa ir no negócio ali de cima, o laboratório, que tá nesse morrinho aí, subindo esse morrinho. Subindo esse morrinho, parece que era pra cá o morrinho. Não, não, não. É que tem... Volta, 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 volta. Volta, volta. Isso aí, ó. Esse barroquinho aí, ó. O cara que dá, o que tá falando? Aqui entra na cena de boa. Ah, foi bom trocar o carro. Então tem algum. Pois é, não. Não tem nada pra trocar, que beleza. Cara, que susto. Eu achei que eu não tinha configurado isso, bicho. Ah, eu fiz isso. Fiz isso. Ah, você fez? Pô, que legal. É, não, eu lembro... Você jogou o jogo. É tipo isso, pô, cara. Que topinho. Brincadeira, né? Nossa senhora. Não, 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 não. Vamos aí. Nossa, as monstras internas, não tem problema. Isso aí. A foto da outra cara. A câmera tá um pouco torta, né? Tô crescente. Não, não, não. Não, não. É porque... Tipo, ó, meu problema. Eu não tô conseguindo. Eu não consegui fazer com que, tipo assim... O som de dar cenas ficassem o mesmo. Tipo, assim, você diminui o som e vale pra todos, sabe? Olha, era pra você tá conseguindo passar da caverna. Entrar na caverna. Eu não sei o que é isso também, mas sim. Essas coisas eu acredito que aconteça, né? Como eu disse, eu não vou fazer ideia de como é que tá o projeto. Porque o filme é que só fazer parte, né? É, tem presente marco. Você pegou o item, você apertar aí pra o filme entrar, aí vai aparecer. Só que tem um bug nesse inventário que, meu amigo, eu não quero mexer nenhum. Deixa eu fazer uma coisa aqui, ó, rapidinho. Marcelo, na hora que entra no cenário... No cenário que era pra... Acho que, teoricamente, ele já era pra ser introdução pras batalhas, né? Você entrar naquela caverna, não é isso? O som daquela fase tá altíssimo, altíssimo. Tá estourando. E aí, você tava falando... Eu não faço a menor ideia do que você falou quando eu tava lá naquele cenário. Inclusive, eu parei de falar porque eu falei, não vai adiantar nada eu falar aqui porque a gravação do OBS não vai... Não vai dar pra ouvir, né? Tá altíssimo, tá estourando, assim. Então, uma coisa que eu vou falar é o seguinte. Ver se vocês conseguem unificar o controle de volume. Então, é exatamente isso que eu tinha falado. Eu não consegui. É por isso que tá desse jeito. E deixar ele sempre acessível porque... Isso vai ser importante pros processos que a gente passa de avaliação e tal. Então, é uma coisa que é bem importante. Eu acho que tem que conferir, na verdade, esse básico de funcionalidade mesmo, assim, deixar ele... Talvez... Eu não sei como é que vocês estão documentando os scripts ou o processo do jogo. Mas, geralmente, a gente faz uma documentação pra isso, né? Pra tipo assim, ah, não, peraí. O que é o core do jogo? E como é que ele funciona? Quais são os scripts que eu preciso? Onde que eles localizam? Em qual parte é que eles têm que estar? Quais são as soluções gráficas que a gente tem? Então, geralmente, quando a gente faz documentação de jogo, GDR, GDD, TDD, essas coisas... É pra poder, tipo, qualquer membro de uma equipe, né? Poder dar sequência no trabalho. Então, por exemplo, se eu sou um cara que faz shader e eu entro numa equipe de jogo... Vai ter a documentação me explicando como que eu devo proceder com shaders que já existem pra atualizar... E com os novos shaders que eu tenho que implementar. Então, talvez, compense pra vocês, porque o jogo parece que tem bastante volume de conteúdo planejado. Talvez, dá uma arredondada nessa documentação pra você saber, assim, ah, tá, por que eu não consegui ajustar essa parte? Por que essa fase tá dando problema? Às vezes, é problema pela metodologia que cada um escolheu pra implementar. Então, tem cenário que eu consigo entrar, né? Então, tá funcionando a troca de cena pra aquele cenário. E tem cenário que não tá funcionando. E aí, você fala assim, ah, tá, por que que não tá funcionando? Qual que é a sequência de eventos que tá acontecendo? Então, por exemplo, eu tô entrando no loading da loja e tá dando uma pausa. Mas, é isso mesmo, ou seja, na hora de documentar, a gente escreve essas coisas. Fala assim, olha, gente, quando fizer troca de cena, tem que acontecer essas etapas de script. Ou seja, você entrar numa cena, você tem que pausar o jogo, carregar a cena, despausar o jogo e mostrar a cena. Então, esse é o processo. Então, em todo script de troca de cena, toda vez que trocar de cena, tem que ter isso. Ou então, você tem um script específico que você cria e fala, olha, se você for trocar de cena, você vai usar esse script específico. Então, essa é a parte da documentação, que às vezes a gente não acompanha tão de perto, mas que vai fazer... Exatamente, por exemplo, você, por exemplo, montou uma troca de cena que funciona. E outra versão do grupo montou uma troca de cena que não funciona. Então, quer dizer que tem uma discrepância entre a mesma ação sendo feita de duas formas diferentes, ou com duas metodologias diferentes. Então, eu acho que talvez isso compense dar uma... Tipo assim, eu diria que seria basicamente passar o projeto a limpo, entendeu? Você vai reorganizar os procedimentos de trabalho dentro do projeto, exatamente para não correr o risco de, entre uma build e outra, perder os passos que já foram feitos. Por exemplo, a batalha não fica travada porque alguém mudou a metodologia de implementação, porque alguém resolveu mudar a metodologia de implementação. Então, se isso é tudo documentado, você fala assim, não, peraí, peraí, fulano mudou o jeito de trocar a cena. Se ele mudou o jeito de trocar a cena, então a gente tem que conferir todas as trocas, porque ele mudou o jeito. Então, a gente tem que conferir se todas estão usando o mesmo método e se todos os colisores estão ok. Então, isso é meio chato tão de fazer. E isso, geralmente, numa equipe grande, você tem um cara que é responsável por isso, sabe? Geralmente, você tem um cara que ele manda nessa área. Que é o cara que ele é o gerente de tecnologias de implementação, sabe? Então, ele define o jeito que a gente aborda essas coisas. E aí, eu vou tentar jogar esse jogo, futicar ele nessa build um pouquinho mais durante esses dias. Mas, assim que tiver uma versão que eu consiga fazer as batalhas, você fala, não, isso aqui a gente testou, tá funcionando, a lojinha tá funcionando, vocês já me avisam, que a gente pode, vocês podem me mandar essa build e eu jogar pra ver se está funcionando. Cara, o Dan, desculpa, eu não sei se você vai falar mais alguma coisa, você vai? Só pra reiterar alguns pontos mesmo e dar, tipo assim, um feedback, né? Pode, pode falar? Pode, pode. Não, é porque, tipo assim, uma coisa que você falou, né? Tipo assim, ah, organiza o documento, essas coisas. Então, o Ian, que tá agora pela parte da programação, ele tá falando toda hora. Tipo assim, mano, a gente tem que, de fato, rever esses scripts. Só que a gente vai organizar os scripts porque os scripts estão muito confusos, Dan. Não é que, tipo assim, vamos dizer assim, tá ruim. Tá ruim em questão de, tipo, não tá organizado, mas eles estão funcionando, né? Não sei se, em caso de script, isso significa algo ser ruim. Eu acho que sim, mas aí a gente vai, de fato, reorganizar essas coisas. E, tipo, outra coisa que você falou, não, é só terminar, né? Tipo, a gente não fez isso ainda porque o Ian tá tentando refazer o sistema de batalha porque a batalha tá muito chata, sendo bem sincero. Tipo, velho, é Pokémon, tipo, tá ligado? A batalha é o centro da coisa, se você for parar pra pensar. Se tiver uma batalha chata no 1v1, cara, não vai ter como, sabe? O jogo vai ser só chato, sabe? E aí, tipo, você falou, sei lá, tipo, ah, não tô conseguindo entrar na batalha. Eu acho que você consegue entrar. Eu acho que foi coisa específica da caverna por falta de documentação também. Porque eu acho que foi o Binho, o Kleuber, que trocou esse cenário e ele não botou um striker dentro do colisor da caverna pro player poder passar. E ele nunca atinge esse colisor e ele não entra na caverna por causa disso. Eu acho que é algo desse tipo, eu posso te enganar. Mas eu acho que em outra cena você consegue entrar. Mas só isso mesmo. Eu imagino que, na verdade, esses tipos de problemas são coisas muito simples, na verdade. É por isso que eu falei, ah, não, dá uma conferida geral na organização do projeto. Na minha cabeça não era, tipo, um negócio assim, ah, não, vamos refazer tudo. É realmente que eu pensei assim, ah, não, peraí. Eu vou num lugar e aí, tipo assim, o colisor, às vezes, tá numa ordem diferente, né? Tipo assim, o, por exemplo, o colisor que me fala que eu não posso passar pela parede tá chegando antes do colisor que me fala que eu tô trocando de fase. Então, se isso acontece nessa ordem... É basicamente isso mesmo. Então, eu vou trombar e eu não vou passar de fase. E, às vezes, isso aí é uma distração. Isso, às vezes, não é, tipo assim, um negócio... Você faz a mesma tarefa várias vezes. E, de novo, você não tem um processo de... Porque o que eu tô falando é a seguinte, a documentação do processo, ela é importante. A documentação do processo é importante. Então, assim, quando você fala assim, olha, é assim que a gente monta as trocas de fase. Então, esse é o processo que o cara tem que conferir. Então, é quase como se, tipo assim, o cara que tá montando, fala assim, não, peraí. Eu tenho que fazer isso, depois isso, depois isso, depois isso. E aí eu testo. E aí, beleza. Então, se ele sempre faz do mesmo jeito, sempre vai funcionar porque a metodologia foi organizada, estabelecida, né? Então, de novo, é isso que eu falei, assim, dá uma geral nesse projeto. É bom saber que vocês já estão fazendo isso. Então, isso quer dizer, na verdade, que a sensação que o jogo tá passando tá alinhada com o que vocês estão comentando. Então, a sensação que dá é que, tipo, tem as soluções de tecnologia, mas o jeito que elas são implementadas ainda não tá, tipo, redondinho, e na hora que arredondar essa implementação, o jogo passa a funcionar como um todo, né? Então, eu quero que vocês lembrem sempre que eu tô avaliando um produto e não tem juízo de valor, assim. Eu não quero pensar assim, ah, não, isso aqui tá tosco, vocês estão fazendo mal feito. E a pessoa já pensa, nossa, eu sou ruim. Não é isso, é só pensar assim, olha, o... Tipo, existem soluções que estão discrepantes, ou seja, eu consigo entrar num ambiente e esse ambiente funciona, eu vou num outro ambiente e não tá funcionando do mesmo jeito. Então, a gente tem que alinhar esses dois funcionamentos, né? Eu consigo conversar com um personagem e ele tá funcionando bem, a outra conversa tá agarrando. Então, por exemplo, tem personagem que eu tenho que apertar espaço duas vezes pra falar com ele. Tem personagem que eu aperto espaço uma vez pra falar com ele. Então, de novo, isso me dá uma certa estranheza. Por que que em um personagem eu tenho que apertar espaço duas vezes pro texto aparecer e por que que no outro, apertando uma vez, já aparece? Então, isso provavelmente é... São alguns detalhes de implementação que dá pra ajustar. E aí, pros dois grupos, né? Assim que vocês tiverem uma versão que resolve esses problemas, né? Por exemplo, assim que o sistema de batalha do Ruina tiver, tipo, sem aquele bug te travar, vocês já me avisam. Assim que vocês tiverem, por exemplo, dado essa revisão nesse jogo, vocês já me avisam, porque a gente já pode agendar a próxima sessão de teste. A gente já pode fazer mais uma sessão disso aqui, certinho. E no mais era esse o objetivo da aula. No mais era esse o objetivo da aula, era a gente ver os jogos no estado que tá e eu ter uma referência pra nossa próxima avaliação de build, né? Então, provavelmente em abril a gente já vai ter outra e a gente ver como que é o progresso do jogo, né? Então, nos dois jogos, eu acho que o mais importante é concentrar nesse loop de entrar em batalha, enfrentar a batalha, sair da batalha e recarregar o que é necessário pra próxima batalha, né? Então, esse loop, deixar ele o mais arredondado possível, ele ser bem funcional, porque todo o resto é subordinado a isso. Ou seja, eu vou conversar com um personagem com o intuito de entrar nessa batalha, né? Eu vou comprar um item com o intuito de entrar nessa batalha. Então, acho que os dois jogos podem concentrar nessa parte de fazer a batalha ficar funcionando redondinho. Certo? Tranquilo, hein? Tá. Vou agradecer a presença de todos vocês. Vou desejar um bom final de semana pra vocês. E mais tarde eu vou subir o vídeo. Hoje eu devo demorar um pouquinho mais pra subir o vídeo, porque eu tenho que editar ele e juntar as duas gravações que eu fiz. Então, vai demorar um pouquinho mais pro vídeo aparecer, mas daqui a pouco o vídeo tá online pra vocês. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL